Julian Sands, ator está desaparecido quase uma semana VIPT. Faz seis dias desde que o ator britânico Julian Sands foi visto pela última vez. Na passada sexta-feira, dia 13 de janeiro, o ator de 65 anos foi dado como desaparecido pela família depois de ir fazer uma caminhada por Monte San Antonio, a norte de Los Angeles, na Califórnia. Esta zona é considerada extremamente perigosa, como foi mencionado por diversos meios norte-americanos. As equipas de busca e salvamento procuram Julian Sands, no entanto, a busca no terreno teve que ser suspensa no sábado, dia 14, devido a fortes tempestades e riscos de avalanche, e não foram capazes de retomar desde então. Segundo Gloria Huerta, porta-voz do xerife de San Bernardino, helicópteros e drones. Estão a ser usados para procurar o ator, e, irão retomar a busca no solo assim que possível, disseram as autoridades. Segundo a BBC, na semana passada, uma mulher, mãe de quatro filhos, descrita como uma alpinista experiente. Morreu depois de deslizar pelo Monte Baldi, outro nome dado ao Monte San Antonio. O ator de 65 anos começou a sua carreira em 1982 e ganhou fama ao aparecer como protagonista ao lado de Helena Boanham Carter em quarto com vista sobre a cidade. Além disso, apareceu em séries como 24 e Smallville.